Oi. Ah, tá aqui minha agenda, peraí. Deixa eu te falar como é que vai ser o tour. Anota aí. Trajeto vai ser assim, ó. Abolição, Caxambi, Maria da Graça. Del Castilho. Muito ruim, né, gente? Aham. Aí a gente vai fazer assim. Pilares, Quintino, Piedade. Piedade, que é uma coisa que a vida não teve com quem nasceu lá. Com certeza. Aí, se a gente não tiver... Se a pessoa não tiver suficientemente traumatizada, a gente vem com Lizzie Meyer. Que que você acha? Valdomiro? Valdomiro. 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 Que filipeta é essa? Subúrbio Adventure. Primeiro que se não é filipeta, você é fly. Filipeta é a coisa da sua época do dinossauro. Tá? Ok. Fly. Que fly é esse? Isso aí é um negócio que eu tô fazendo um tour de jipe, um passeio de jipe tipo Simba Safari. Passeio de jipe? Exatamente. Tipo Simba Safari. No lugar da Terezinha, por exemplo. No lugar do... Não, peraí. Exatamente. Peraí. Não é isso mesmo que eu tô falando? É isso. Tá certo. Ferdinando. Passeio de jipe. Passeio de jipe, exatamente. No lugar do rinoceronte, a gente vê quem? Ferdinando. No lugar da girafa, te vê quem? Velna. No lugar da galinha da Angola, vê sua filha. Que mais, Valdomiro? Que mais? No lugar do hipopótamo, vê Terezinha. Que essa aí não precisou nem de teste pra entrar no elenco, né? Que público é esse que vai ter, gente? Terceira idade da Zona Sul. Aonde você arrumou essa gente? Peguei o telefone das velhas milionárias tudo com a minha avó. E essa gente rica, eles se interessaram? Sim, porque o senhor que conseguiu escutar se interessou. Fechou na hora o pacote. Valdomiro. O que que eles vêm fazer aqui no México? Ué, gente, a pessoa que é rica, que mora na Zona Sul, que mora em duplex, que anda no... Com carro com... Como é que fala? É com... aí, cara? Blindado. Blindado. Ué, pessoa que é rica, que mora na Zona Sul, no duplex, que anda de carro blindado com segurança, ela não vem pra cá nunca, ela não vê... Ela nunca... Ah, ô! O que meu sucesso será na Broadway? Ferdinando, mas o que que é isso? Isso aqui? É. É pinta. É glamour, lacre, sedução, é tudo isso, entendeu? O que mais você quer? Mais pinta. Tá bom, o meu show foi a pura definição do lacre. É mesmo? E vem cá, o show foi ontem, e você tá com essa roupa até agora? Pois é, porque foi tanto sucesso que eu ainda não consegui dormir. Não? Não, olha as minhas olheiras. Eu tô viragem! Aí, Jô, aí, Jô, é verdade. O show do Ferdinando te bombou. Ele foi todo inspirado no Biel, porque eu nem conhecia, porque também era da minha geração, né? É, porque da tua geração é quem? Beethoven. Só se corre. Aí, quer saber, dona Jéssica, eu virei fãzão do cara, o cara manda muito bem. Aí, Ferdinando, como é que é a coreografia dele mesmo assim, hein? Que isso? Nossa, igualzinho. Cara, que isso aí tá antigo até pro nosso tempo. Até parece. Ô, Jéssica, tu quer montada aí na coreografia? Como é que é a coreografia, então? Ó, a Jéssica, eu vou falar aqui, é uma coreógrafa maravilhosa. Fez uma coreografia maravilhosa pro meu show. E Jéssica é coreógrafa desde quando? Desde que eu nasci. Nasci fazendo quadradinho de quatro. Não tá lembrada, não? Não. Claro, você tava dormindo, não viu meu primeiro show, perdeu. Gente, falando sério aqui agora, falando em nascimento, em parto, essas coisas, eu quando nasci lá em Murundu, o médico bateu na minha bunda, eu não chorei, você acredita? Nossa, que machão. Você fez o quê? Fala. Eu não chorei. A enfermeira ficou chocada olhando pra minha cara achando que eu fosse chorar, mas eu tasquei uma Whitney. Você acredita que eu fui aplaudida de pé na maternidade, viado? O obstetra ficou emocionado, chorou e tudo. Foi ali que começou a minha carreira. Ah, tá. E ali ficou, né? Isso não me gonga não que eu sou o perigo, hein? Para vocês dois, olha aqui. Desde quando que Jéssica pode fazer coreografia? Nunca fez uma faculdade de dança? Eu não preciso. Basta eu ficar vendo TVZ e copiar, gente. É uma gênia, né? Nada disso. Eu achei, eu achei. Não, gente, fica aqui. Copiar coreografia dos outros é plágio. Ah, mãe, só na Broadway, né? Aqui no Merri ninguém vai ligar pra isso. Tá louco? Como não? Ferdinando fica dançando Biel na Quinta Gay evidencia plágio sim. Mãe, olha só. Biel dançando imprime o que? Um Justin Bieber. Tá? Ele dançando imprime o que? Adele. Ô, Jéssica, tô indo lá falar pra sua mãe que eu já te passei a matéria inteira e acabou. Ah, tá. E eu te peço revisão na frente dela, quero ver você me negar. Jéssica, Jéssica, você é minha refém. Jesquete? Teu olho grande é foda. Por quê? Por quê? Porque acabou a luz elétrica no Ceral e não tem como o show acontecer lá. Ai, bem feito. Bem feito, Jéssica. Jéssica, eu tô com centenas de convites à venda, entendeu? Como é que eu vou botar aquela gente toda lá? Como é que eu vou fazer isso agora? Ué, é só você fazer na Quinta Gay falar com o Virginão. Ah, não, não, não cabe. Não vai caber, não cabe. Não... Como não cabe? Cabe Ferdinando? Como é que não vai caber dentro do time do passeio? Não dá, não dá, gente. Até porque, assim, o espaço lá da Quinta Gay do Ferdinando é um espaço muito underground, entendeu? Tem limitação de pessoas, não é. Isso aqui é um show grande, entendeu? Eu tenho que botar aquela gente toda lá igual era lá na quadra do Montserol. Cara, lacraia. Cara, é uma pena mesmo não poder te ajudar. Assim, porque se eu tivesse, caso eu estivesse envolvida artisticamente no projeto, eu ajudaria. E aí? Gabi! Oi. Tu caíste do céu. Ué, gente, tá chovendo vaca? Fala, lacraia. Tu é a minha salvação. Ah, por quê? Já pensou em sediar o maior evento de funk no Lins? Tá, mas não era o maior evento de funk do Meyer? Mas pode ser do Lins. Tá, mas acontece que deixa eu te explicar. O Lins não pega sobra do Meyer. Entendeu? Beijo, tchau. É, me fudir. Vou ter que contar a verdade pra eles. Dá licença. Eu vou inventar um lugar, eu vou arranjar um lugar pra ele fazer esse evento e eu quero ver ele não me colocar. Eu vou dedurar pra sua mãe que você não tá estudando e você não vai. Peraí, essa ideia era minha. Esse evento é antes ou depois da prova do supletivo? Antes. Então a sua mãe não vai deixar você sair em véspera de prova. Olha aqui, eu vou te propor uma trégua. Tá? Ah, qual? A gente fala o seguinte, você fala pra ela, tá, que a gente já estudou, que eu já peguei toda a matéria, não sei o que, eu me libero e você se libera. Então, rapidinho, só pra eu entender, a gente tá se unindo? Então, exatamente, tem sempre um episódio onde o He-Man fica amigo do esqueleto contra o mal maior. Tá, você via esse desenho? Não, não, eu via mesmo pra pegar os carinhas que eu gostava do colégio, sem assunto. Então tá, vamos supor assim que eu aceite a sua proposta. Eu queria saber o que eu estaria ganhando assim com isso. Liberdade, amor. Não, é que eu fiquei preso o episódio inteiro aqui, né? Eu posso ficar até o final assim, tudo bem. É, WhatsApp do Renatinho, Sofixinha. Fechado, cadê? Vocês brigaram também? Também? Peraí, você brigou com ela também? Ah, não, Terezinha é muito sem coração, cara. Pô, os verdadeiros sentimentos da gente, sabe? Ela machuca, tá nem aí. Cara, você falou tudo, é exatamente isso, entendeu? A Terezinha só fura meu olho. Ela tenta pegar todos os caras que eu tô querendo pegar. Peraí, ela é terrível, cara. Eu vou seguir os conselhos de Jéssica. Vai sair dando pra geral? Não. Eu vou arrumar outra mulher pra fazer ciúme nela. É isso que eu vou fazer. Outra mulher pra fazer ciúme na Terezinha? Ah, com certeza. Gente, você tá me dando uma ideia aqui, sabia? Vem cá, vem aqui pertinho. O que você acha de você me usar pra fazer ciúme na Terezinha, hein? Deixa eu ver, dá uma rodada aí. O que você acha? Assim, ouviu ou não? Eu gosto de mulher assim, mais com carne, mais com suculência, sabe? Mas aí, eu não vou deixar de te pegar, não. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu amorzinho. Você não vai me pegar, não, tá? É de mentirinha, é brincadeirinha, entendeu? Pô, alegria de pó dura pouco, hein? Dura bem pouco. Achei que ia ter jeito. Mas a gente pode super assim, ó. Com certeza. Eu acho que dá um jeitinho aqui, ó. Chegando assim, com as carinhas, os carinhas... É o que vocês estão de futrica aí, os dois? Futrica, meu amor. Não tem futrica nenhuma, não, entendeu? A gente só tá aqui, ó, conversando, levando um papo super gostoso. Um papo gostoso, cheio de safadeza, entendeu? Cheio de sacanagem, né? Pura libido, pura sedução. Chega aqui, ó, Loura. Gente, desculpa. Ó, que delícia. Achei, vocês estão falando sobre o quê? Nada. Sobre o quê? Nada. Tudo. Vocês estão falando de um tudo ou vocês estão falando de um nada? Nada que te interesse, Terezinha. E tudo de gostoso que a gente vai fazer junto, né? Vem cá, minha Loura. Tu não quer sair comigo lá no Mamamé? Tu não quer sair comigo lá no Mamamé pra comer uma pizza, não? Ah, que tu não ia usar a filipeta comigo? Eu ia usar a filipeta com o acompanhante, entendeu? Tu esnobou? Vou levar a minha Loura. E desde quando o filé de borboleta come pizza, sabe? Meu amor, desde sempre, tá? Eu adoro pizza. Aliás, qual vai ser o sabor que eu vou escolher hoje, hein? Calabresa. Calabresa, né? Pizza de macho. Foda-me. Você tá bem louca de fazer isso comigo, né, meu amor? Não pira. Silvia Popovic! Babaca! Tá super agressiva hoje essa aí, ó. E eu vi Susa dizer que vai vir um homem que quer meter o negócio dentro de Ferdinando. Oi? Também não entendi nada. Não, isso é o tio lá do Ericsson, entendeu? Aquele que é político, careta, contra gay, contra casamento gay, contra até divórcio gay, meu amor. Ah, o que que ele tem a ver com isso? O que que as pessoas tem a mania de se tromentar na conta dos outros, né? Não tem que se tromentar porque o outro tá dando o que é dele. Não, exatamente, Terezinha. Mas o que mais tem hoje em dia é político se preocupando com o que o outro está dando, né? Isso é recalque. Recalque que queria ele tá dando o que é dele também, tenho certeza. Aqui, vamos agradecer as coisas. O que que Ferdinando quer com ele? Ele quer alugar o cadeirão um pro outro, falei. Eu não gostei. Isso não é bonito não, eu não gostei. Não gostou de quê? De ele alugar sem te avisar? Não! É porque ele tinha que fazer o quê? Botar o homem na minha fita. Porque eu tenho um rebolado mais gostoso que Susa. Ah, que muito mais gostosa! Ah!